Esse é o Ancap, e nós vamos falar agora do Zema, que falou uma frase que foi muito criticada pela esquerda. A esquerda falou que é uma frase racista, xenófoba e coisa e tal, enquanto o pessoal da direita falou, olha só, o que ele falou é meio que a expressão da verdade, né? Mas tem um porém, realmente existe um porém nessa história. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Picanha no Lombo, Ancap Z e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o Zema teria dito o seguinte, olha só, se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses sete aqui. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. São estados onde há um setor produtivo muito mais dinâmico. Então, com toda certeza, boa parte da solução do Brasil passa por esses sete estados aqui. Ele estava se referindo aos sete estados do sudeste e do sul. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, ou seja, é isso que ele estava falando, são sete estados e coisa e tal. E aí o pessoal falou, caramba, por que é xenófobo isso daqui? Ele não falou que esses estados são melhores, que as pessoas são melhores que as outras, não. Ele falou que são mais produtivos. Isso é uma constatação. Se você ver os números econômicos, tem aqui realmente o fato de que você tem uma enorme quantidade de estados aqui no norte e nordeste em que você recebe mais Bolsa Família do que empregos com carteira assinada, ao passo que no sul e sudeste você tem o contrário, você tem mais empregos do que pessoas recebendo auxílio. Então, o que ele falou é basicamente o ponto central, não mentiu em nada. Mas, olha só, aqui o pessoal diz aqui, Zema erra em discurso. Por que isso? Porque os dados dizem que a maioria dos estados brasileiros há mais trabalhadores do que beneficiários. E nesse ponto existe aí uma questão. Por quê? Porque o Zema talvez tenha esquecido que o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Brasília também tem mais pessoas trabalhando, pessoas empregadas do que pessoas recebendo auxílio. No final das contas, o que você olha aqui, o que sobra aqui para cima... E mesmo o Norte, aqui, Rondônia, por exemplo, também tem mais gente empregada do que recebendo auxílio. Tocantins também, que é da região Norte. Roraima também, que é da região Norte. Curiosamente, muitos estados que votaram em Bolsonaro, né? Deve ser uma coincidência isso. Enfim, e o que você tem aqui, o pessoal que recebe auxílio, é principalmente o Norte e Nordeste, né? É o Nordeste praticamente inteiro aqui. E alguns estados da região Norte aqui também, né? Então, se você olhar, realmente não são só esses sete que tem mais pessoas empregadas do que pessoas recebendo auxílio Brasil. Agora, o que o Zema falou, o sentido dele está correto. Por quê? Porque são esses sete que você tem uma maior proporção de pessoas empregadas em relação às pessoas recebendo auxílio, né? Então, realmente, ninguém tem dúvida que a locomotiva econômica do Brasil é São Paulo e os outros seis estados que estão do lado ali de São Paulo, né? É o que é a economia do Brasil. A verdade é essa, né? Então, ele não está errado, né? É que o pessoal da Rede Globo resolveu pegar no pé. Por quê? Porque ele falou que, ao contrário da maioria, que estaria vivendo de auxílio emergencial. E não é a maioria. Por quê? Porque, como a gente viu aqui, também teve estados do Centro-Oeste e do Norte que também tem mais pessoas empregadas do que pessoas recebendo o auxílio emergencial, né? Então, assim, o que ele falou, se você pegar o pé da letra para ser chato, como fez o pessoal da Globo aqui, está errado mesmo. Mas o intuito dele, o que ele quis dizer, está perfeitamente correto. E não tem nada de xenófobo nisso. É uma constatação simples, né? A gente sempre soube desse tipo de coisa. A gente sempre teve aqui no Brasil um ambiente mais favorável aos negócios, né? O comércio, a indústria, aqui no Sul, na região Sul, e menos favorável na região Norte e Nordeste. Por quê? É culpa do povo? O povo lá não sabe fazer negócio? Não, não é nada disso. A culpa é dos políticos. O Nordeste passou durante muito tempo na história brasileira sendo curral eleitoral de políticos terríveis ali naquela região. Os políticos do Nordeste é que são os grandes culpados pelo atraso que você vê naquela região. Por quê? Porque eles têm esse interesse em manter a população pobre, a população dependendo de migalhas do governo, porque isso ajuda eles politicamente. No final das contas, essa é a situação. A tragédia do Nordeste e de alguns estados do Norte também não é a população. A população não é tão capaz quanto qualquer brasileiro. Conseguiria fazer a economia girar, tanto quanto São Paulo, tanto quanto qualquer outro país. Eu diria a mesma coisa com relação aos estados aqui no Sul e no Sudeste. Por que São Paulo é economicamente tão mais viável, tão melhor do que Rio de Janeiro, por exemplo? Porque o Rio de Janeiro foi encastelado por trupes de políticos idiotas. Todo governador aqui acaba preso. E, de novo, não estou dizendo que seja errado. Eu acho que ser preso é uma coisa que todo governador devia ser depois de terminar o mandato. Então, o Rio de Janeiro é isso. Teve terríveis políticos aqui e é isso que atrapalha a coisa. São Paulo teve a sorte de ter uma classe política um pouco mais dinâmica, um pouco mais voltada para negócios, sabendo da importância de se comprar, de se vender, de se deixar a pessoa empreender, porque é isso que faz a região crescer. Então, o que eu vejo é isso. Eu concordo com o Zema, acho que estão fazendo uma tempestade num copo d'água. Essa frase dele não tem nada de racista, não tem nada de errado. Ele não falou que o pessoal do Nordeste é inferior ou qualquer coisa. Ao contrário, os políticos, é lógico, estão querendo jogar esse tipo de coisa. Porque, como eu disse, a culpa do Nordeste ter um índice de desenvolvimento econômico inferior é dos políticos de lá. E os políticos de lá não iam perder essa oportunidade de tentar dizer para o pessoal do Nordeste, aquele pessoal ali acha que vocês são burros. Não, ninguém está falando isso. Não foi isso que o Zema falou. O que ele falou é justamente na questão do desenvolvimento econômico. E o Rafael Lima trouxe uma informação muito engraçada, que a catarinense é tudo nazista, todo mundo rindo. A esquerda, super tranquila dizer que catarinense é nazista, não sei o que lá. Ninguém nem ficou vermelho falando isso. Sendo que, evidentemente, é mentira. A gente viu, a mulher falou isso lá na Folha de São Paulo por conta de um telhado pintado com reio, que, na verdade, era o sobrenome da família. Ou seja, xenofobia com esse pessoal da esquerda é mato. Tem para tudo quanto é lado. Ah, o Zema fala um fato estatístico. Caramba, xenofobia. Não sei o que lá. É o que o Zema falou, é verdade. Realmente, os estados do Sul e Sudeste são os que têm a maior relação entre pessoas com carteira assinada e pessoas recebendo auxílio. Olá, Bocós também aqui falou que... Zema diz que a grama é verde e choca o país. Entenda, né? Ou seja, exatamente o que o Zema falou foi uma estatística. Não foi uma opinião. Ele não deu uma opinião. Ele, ah, eu acho que os estados do Sul e Sudeste são mais desenvolvidos economicamente, tem mais gente... Não, ele não acha nada. Está aqui, o dado está aqui. Todo mundo sabe da informação, né? Você pode dizer que ele errou por não ter incluído o Centro-Oeste, mas é aí que está, é aquele negócio. Realmente, os que têm a maior proporção entre pessoas trabalhando e pessoas recebendo auxílio são os do Sudeste e do Sul. Os do Centro-Oeste ainda ganham. É maior a proporção de gente empregada do que recebendo auxílio, mas a diferença já é um pouco menor, né? E do Norte também tem alguns estados aqui na mesma situação. Então, é isso daí. Fizeram um negócio... Mas por que estão fazendo isso? Por que a imprensa se importou com isso daqui? É porque eles estão vendo o Zema já como um candidato viável para a eleição ano que vem, ou para a eleição em 2026. Eu acho muito bom isso. No final das contas, é um sinal positivo essa briga da imprensa com o Zema. Você deve ficar preocupado quando a imprensa não quer achincalhar as pessoas. Por quê? Porque isso significa que elas sabem que essa pessoa não tem chance em 2026, né? Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí Tchau.